O comentário de hoje está bem variado. A última semana de maio poderá definir o processo de tramitação dos projetos sobre a universidade gratuita na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em áreas da educação e fora dela, surgiram outras restrições ao maior programa do governo Jorginho Melo. Uma delas, o volume bilionário de recursos financeiros nos próximos quatro anos para financiar a universidade, quando o principal problema de Santa Catarina, na esmagadora maioria dos municípios, praticamente está na formação profissional, portanto no ensino médio, que é justamente o de responsabilidade do governo estadual. Estas questões poderão ser levantadas pelos deputados estaduais durante as discussões da matéria no Parlamento. Há também aspectos legais, como a exigência de ser catarinense inato ou a que residam há mais de cinco anos. Segundo os juristas, a Constituição Federal proíbe esta condição. E, finalmente, outra questão considerada vital é da meritocracia. O projeto não estabelece como condição o desempenho escolar dos candidatos e também dos beneficiários com as bolsas de estudos. E a questão da avaliação da meritocracia é considerada fundamental para este benefício. E no final de semana, o jornal Folha de São Paulo publicou matéria de retratação sobre a lamentável informação da jornalista Giovanna Mara Lousso acusando 69% da população catarinense de ser nazista a partir de uma constatação absolutamente equivocada, sem a mínima checagem. A jornalista confundiu, por ignorância, malendragem, má fé ou militância ideológica, o sobrenome da família Raio de Brusque com propaganda nazista aqui em Santa Catarina. Título da retratação da reparação da Folha de São Paulo Folha errou ao associar a propriedade de Santa Catarina ao nazismo. Pela gravidade da criminosa acusação, deveria eliminar a mentirosa acusação da versão digital do jornal no dia seguinte. Mas não houve retirada até agora. E a retratação, convenhamos, veio com algum atraso. E a questão da crise hospitalar continua em várias regiões de Santa Catarina com falta de leitos, especialmente de UTI pediátrica. O problema é considerado grave em Florianópolis, especialmente no Hospital Infantil Joana de Guzmão e no Regional de São José. Segundo os médicos, o aumento da demanda provocada por doenças pulmonares e pela maior incidência da dengue, especialmente em crianças e adolescentes. O governo procura amenizar o drama com a contratação de leitos na iniciativa privada em várias regiões de Santa Catarina. Hoje serão contratados 30 leitos de UTI do Hospital e Maternidade Imigrantes na cidade de Brusque, Vale do Itajaí. Serão 10 pediátricos, 10 neonatais e 10 para adultos. O ato está marcado para as 13h30, 1h30 da tarde, no próprio Hospital Imigrantes, com a presença do governador Jorginho Melo e da secretária estadual da Saúde, deputada Carmen Zanotto. E para encerrar, a Presidenta Nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Cláudia Hoffmann, esteve no final de semana em Florianópolis participando de eventos partidários e juntamente com a secretária de organização, Sônia Braga. Partiu aí para várias reuniões, agendas com mulheres, juventude e movimentos sociais. O objetivo principal da visita, motivar as bases aqui no Estado para a escolha de nomes e usando as eleições municipais do próximo ano. Diante dos problemas políticos, crises registradas em Brasília, dentro e fora do governo, dentro e fora da Câmara Federal, a direção partidária procura manter também os partidos da frente de esquerdas dentro de um mesmo projeto político para reeditar essa programação nas eleições municipais de 2024. Mais uma vez agradecido pela audiência. Um grande abraço. Boa semana a todos e até amanhã.